Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse é o canal Tópia Rocha e a partir de hoje vamos iniciar um novo quadro, a Evolução Vocal. E o artista dessa semana será o cantor Tayroni. Antes de tudo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então roda essa vinheta aí! Tópia Rocha Bom galera, e pra iniciar trouxemos o CD volume 1, praticamente como tudo começou, mas antes desse CD teve outros volumes, mas vamos iniciar do volume 1, o CD que deu o pontapé. A voz do cantor mostra aquele início de carreira mesmo, aquela voz crua. Me mate de prazer, minha linda menina, corpo de mulher E esse é o CD volume 2, trouxemos a canção Amor de Vampiro, e você percebe que a voz já começa a dar aquela modificada. O meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Aqui temos o áudio do DVD, você já consegue sentir um pouco mais de maturidade vocal. Agora a gente vai dar um salto nessa linha de tempo aí, vamos dar um pulgo em 2007. Você devolvendo em 4 Temos um ao vivão, 10 anos de sucesso, mas aqui também já consegue ver a potência da voz do Teronio Falar tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como falava Já não bastava Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois me tirar a vida E me lembro se ficava ainda E me lembro se ficava ainda Já não bastava no que o teu a desejou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu A rocha vai ser A gente vai lá em 2015, você já consegue também notar uma mudança no visual A voz também já tá bem diferente, bem modificada. Esse aqui é um dos trabalhos do Teronio que eu mais curto né Que é o DVD gravado em Salvador, o Choro é Livre Também é um DVD que eu aprecio bastante a voz do cantor Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos viziam Você é maluca, pirada fingida Vou aqui no relento do seu apartamento Vemendo com suas amigas Nesse CD o Teronio já abandona o Cigano né Mas sem deixar suas origens Aí também você já sente um pouco de uma mudança na voz também do cantor Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você vai te maltratar Eu faço o que ela quer Fazer E esse single foi lançado em 2018 Você já percebe já Quanto a voz do cantor evoluiu O apaixonado por uma GP GP Garota poderosa É na cama que a gente se ama É na cama que a gente se embola Ô Mariana Ô Mariana É na cama que a gente se ama É na cama que a gente se embola Ô Mariana Ô Mariana Pra finalizar trouxemos o CD e DVD né Tairone, Raiz e Modão Com a raiz mais sertaneja Na verdade sempre teve raiz sertaneja no trabalho do Tairone né Música Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu comentário, sua curtida Compartilha com os amigos Se inscreve no nosso canal, ative os sininhos E podem deixar também sugestões de vozes Que vocês gostariam que a gente fizesse essa análise Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Me ajuda